A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não tá na vuna do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net Pergunta porque gastou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor, desacafo de solte Uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desligado E com o meu navio, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas, levar De ver se ficar aí pronto Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Carta do sapo na parpete Deixa a pinha no vivitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bão de dor que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bão de dor que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesmo a revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto Só um cara chato Noite caro Nós já vai planejando Vou cheirosão Que cheiroso no posto Atualiza Olha quem tá passando Já troquei de carreira Também a gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um Joga na net Se eu fudo o cenário Eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê quer nós e caixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é o que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que corre atrás Ave Maria Tinha que se hoje o rio